O Poder Judiciário vem enfrentando há anos as ações judiciais por medicamentos, a denominada judicialização da saúde. Um reflexo desse fenômeno foi a formulação da tese da solidariedade, segundo a qual os três entes da federação podem ser acionados e são responsabilizados, o que traz mais garantia ao autor da demanda, que é o paciente. No entanto, a solidariedade não é grátis, ela traz custos e ela desorganiza o SUS com a sobreposição de ações. Então, o Supremo Tribunal Federal emitiu a tese 793, o ministro relator Edson Fachin, que manteve a solidariedade, mas inovou ao dizer que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação àquele ente público que é o responsável, segundo o que estabelece o SUS. Essa inovação resulta em uma judicialização mais consciente e responsável, pois implica em respeitar e entender como se dá o financiamento do SUS. Por exemplo, as normas do SUS indicam que a União Federal é responsável por financiar medicamentos para doenças raras e medicamentos oncológicos, assim como de tecnologias de alto impacto financeiro. Já com relação às tecnologias que não foram incorporadas ao SUS, coube ao ministro Fachin indicar o caminho. Ele entende que a União Federal deve compor necessariamente o polo passivo, pois a ela coube a competência para tratar de tecnologia em saúde. Concluindo, portanto, a correta identificação do devedor deve ser uma preocupação de todos, inclusive para o correto direcionamento das multas por descumprimento, o que trará maior assertividade às demandas e maior equilíbrio ao SUS, que deve ser sempre fortalecido, respeitado e compreendido por todos. Meu nome é Márcia Collin Nogueira, eu sou procuradora do Estado de São Paulo. Márcia Collin Nogueira, eu sou procuradora do Estado de São Paulo, Legenda Adriana Zanotto